o oferecimento bicho de égua são duas horas e 15 minutos ou hora exata do clancã duas e uns quebrados olá lasqueira passaporte pronto ao pretinho aqui ó o pretinho show de bola vamos passar o corga agora passar a pinguela por lá de lá da França tomei com um rapaz aí que eita porra vamos ali tomar um café saudoso mis de égua né jogar isso aqui fora o povo tem um lixo aqui do lado aqui joga tudo no chão né vem cabada de porco do caceta aqui o lixo aqui olha onde joga ó meu ovo em geladeirão nem nossa carregada com pacu peixe carregada de peixe tem que mandar fazer o fazer os buraquinhos aqui ó tá pingando nossa e o cheiro disso ninguém merece fede pra caralho bom vamos lá no posto para o mijinho de égua dá aquela mijada e vamos que vamos cozinha agora agora tem que tá concentrado agora que eu lembrei na ama agora é hora de falar o seu aí vergonha vai na hora da vergonha filme se manobrando lá você fez um bagulho certinho tudo mais agora é hora de passar o canal agora é hora de passar a polícia rio como é que tá a temperatura ai tá 2 devia tá 0 né também ai isso ficar 0 mas depois eu tô comprando o top e dar uma subidinha Isso tá fedendo igual não sei o que. Puta que pariu. Olha a montura dessa raiz aqui. Tira a música, tira a música. Olha. Vou ter essa raiz. Não põe agora não hein. Põe agora não. O que? Você vai passar lá na polícia agora e tiver que descer. Você vai descer de pantufinha. Ah, vai ter o tênis aqui. Ou a mesma assim ué. Mas não tô descalço. Não é proibido. Que eu saiba. Não tá. Falo nada. Muda. Não é uma multa. Falo nada. Só observa. Amo. Overspeed. Overspeed. Deu um pouquinho de overspeed aí? Eu vou direi. Me deu. Ué, eu não tô lembrado não. Overspeed? Não sou homem da Overspeed? Olha que essa câmera prega aqui. Deixa eu ver se ela dá o... Não tá não. Pegar no vidro aqui. Só agora ela passa a liberação? Agora ela vai fazer o... É. Ó. Já está de bagulho aqui. Já tira aí. Já deixa o passaporte aí já no jeito. Eles vão te pedir... O M. Cadê o... Esse aqui, ó. Pera aí. O T1. Deixa eu acabar... Ah, vai tranquilo. Já deixa aqui já. De onde pediu o T1, ó. Pelo que tá escrito aqui... Muito provavelmente eles podem jogar a gente lá na área de checagem do lado de lá. Mas, aproximadamente, 3% da carga pode tomar a luz laranjada. Se não, já pega a luz laranja... Ou, verde... Já sai voado. Como é que é? Você repete de novo. 3% das cargas pode tomar a luz laranjada. Tem... Você sai lá, vai ter 3... 2 filas. Verde e laranjada. Se pegar a laranjada, tem que fazer lá no costumos, ó. Aí tem que ir lá pegar... Pegar não. Tem que pegar porra nenhuma. Porque já tá feito aqui já. Só tem que... Que dá... Levar os papéis pra slides. Vamos só olhar. Encher o saco e... Tchau. E se é só se der... Laranjada, é. Eu não lembro se no trem, cara... Se tinha televisãozinha. Mas, geralmente... O que mais você vai precisar aqui? Do meu documento? O que mais? Passaporte, só. Mexer no jeito aí, já. Passa um passaporte. República Italiana, velho. Ó. Aude. O vermelhinho. Achei que ia. Vamos lá então. Bora. Tá pronto. Vou pegar essa câmera ali na ouvida aqui. Cadê o... Cadê aquele... Peraí, tá aqui, né? Mente um pouquinho, né? Antes você sair. Deixa eu ver se eu... Cadê aquela... Cadê aquela fitinha preta que tava aqui? O quê? O... Aquela fitinha preta que tava aqui? Tá aqui em cima. Aqui em cima. Aqui? Uhum. Aí, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô na França já. Não, é esquerda, né? Como é que é? É... Aqui em cima. Vai aí. Vamos aí, calma. É. Tô paralhado aqui. Ué. Tá na França ainda não, pô? Já tá preparando o cérebro já? Tô com medo de saltar, tô lá, é, moço. Tô. Mas não sei quanto é grado. Depois de 100 chardas, vire à direita na pílpia, rápido. Ei, cõe! Tá tudo ansioso, ó. Vê se a criança quer ver desenho. Quer ver que a sorte nascer chega lá e fala assim, Cadê o Covid test? Vish, não tem não, cara. Volta pra trás, caralho. Ela tem que voltar lá no 103, ó. Pô, sério? Ué, eu... Pelo que eu sei, não tava pedindo mais não, Mas vamos ver o que eles vão falar aí. Meu f... Não tem pra França, não sei. Chanel. Ah, é a próxima. Chanel. É a 11A. É essa aí. Segue esses caras aí que vai tudo sair também. 24, 20. Eu ia se meter certo isso aí. A não sei que eles vão pro Podio, ó. Pode pegar essa manhã na direita porque eu acho que ele tá indo pra Duvro, né? É azelar. Vou dar até o... Ah! Ah, não é aquela soluidade, ó. Ah! Ah, não é a cara soluidade, ó. Ah, não é aquela soluidade. Ah, não é aquela soluidade, ó. Ah, não é aquela soluidade, ó. Se você entrasse durante o dia era melhor, mas vai estar tudo bem iluminado. Tá pronto pra cruzar o rio? Ainda falta muito pra cruzar o rio. A água tá aí, olha o seu navegador onde você tá aí. Na beirada a água. Aqui a França é dois palitos. Já, já, você vai ver os peixes. Freight. Segue sempre a linha do Freight aí. Pode ir atrás dele aí. Ó a plaquinha já, ó. Proibido, hein? Pode ultrapassar, né? Fazer o Chax. Burp. É, Uberotune. Fazer entrega aqui. Entregar a caixinha aqui também. É, aqui tem uma área de serviço lá dentro do shopzinho inteiro. Lá atrás dele. Vou pegar uma das três faixas aí. Três não. Tá tudo aberto aí. Vou pegar o que você quiser. Quiser atrás dele? É, uma. Qualquer uma dessas aí. Não sei se você ficar atrás aí alguma, né? Aí, aqui, agora, eles não pedem passagem, não pedem nada, né? Passa lá pra cá. Passa lá pra cá. É, chega devagarzinho lá. Que acho que agora a leitura da placa é automática, né? Ela vai ler a placa lá. Aí já tem o primeiro... Já tem o primeiro... Passa aí. Vai. Vai. Trailer number? Ticket number? O que você faz? Trailer number. Trailer number. Segue a passagem lá. É, tinha que aparecer lá. O negócio, sei lá, do jeito que tava, que apareceu lá depois. Travou lá. É, ele tava mexendo lá. Seguiu a letra F? É. Isso aí, lá dentro? Ou é antes? É, vai indo que você vai ver. Tá. Deixa comigo, patrão. Ah, é que... É que eu tava com menos anos, moço. É. Que internacional, né? Gira a Europa do Vale aqui. Depois de 300 jatas, faça a curva à direita. Aqui agora é o... Eu não lembro mais se não é essa porra aí. É o verde? Tem duas abertas lá. Pega a da sua direitinha. Ou esquerda e direita, tanto faz, né? Vai devagarzinho aqui, apertando pra cara essas porra aí. Isso aqui é do tamanho lá do barco, né? Já é pro carboca ficar prestando atenção a... Passar a curva à direita. Tem que parar onde aqui? Aqui o irmão vai... Aqui o irmão vai... Olá! 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 Obrigado. Obrigado. Tchau. Você tem uma mask? Sim. Eu amo. Tem uma nova. E aí você está. Obrigado. Já começa a tremer o Kaique. Meus homens já... Ixi... Olha o quadro. Ah, agora tem que parar ali que ele vai fazer o controle lá. E aí vai te pedir o T1 agora. Vai no verde aqui, o Kudo já foi lá pra frente lá. Ele vai fazer a checagem em volta do trailer, né? Aí vai te pedir o T1. Vai te perguntar se você está carregado, tudo. Chegou, resolvi o que com ele aqui. Por isso que ele está na mão aí, ó. É escam? Ah, essa porra é assim não. Pode ir lá. Pode ir lá. Vai beirando esse mapa. Você viu o que eles fazem essas porra apertadas? Não tem? Entendi, né, cara? Sim. O CMR... O CMR está aí. Vai apertar. Load it! Yeah, man! Sempre se desliga o motor. Se deixar ele ligado aí, você toma o grito aí, assim. Seja aí, cara. Seja aí, mate. Seja aí, Jett. Ya, caduja. Você tem o MRM, né? É tudo bem. Ok, já, vai ter que ir. E eu tenho um pouco. O que eu estou aqui? Feta. 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 Porque eu tenho mais randinha para o cheiro. Estou com o cheiro. Dê-nos um minuto e eu vou pegar o seu. Cara sentiu o cheiro do peixe. Acho que agora tem um controle em inglês ali. O que é o controle em inglês? O inglês ou o francês ali? Agora eu não lembro. O que é isso? Passaporte, a polícia é francês. Ah, a francês. Estou trabalhando para esse lado. Ah, é terrível, velho. É terrível agora. Obrigado, tenha um bom dia. Sempre se desliga, né? Se chegar nesse lugar, você se desliga. Se não é isso. Ainda mais... Ainda mais... É, pois é. Ainda mais dá um berro nisso aí. Chegando na sua fumaça aí. Joga lá na esquerda. Olha, passa aqui. Passa atrás dele. Ô, filho. Não, achei que ele ia parar ali. Parou, vai embora. Agora para. Nós para, quer ver? Vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. É aqui que é os policiais financeiros. Pegar o F agora, hein? Sentido... Ali tem outra. Controle de passaporte, ó. Certo. A carteira motorista, vocês não pedem? Tem alguma berro? Joga aqui, ó. Eu ia pegar do meu lado aqui. Joga tudo lá. Ah, não parou também. Vai atrás dele. Vai devagarzinho. Não sei se tem gente lá dentro. Dá para ver. Ah, será? Ah, eles estão dormindo. Mas não é de policia estar dormindo não, caralho. Não tem ninguém. Vai embora. Olha os vidros sujos. Aqui agora tem que pegar uma filhinha, né? France. E aí, como é que está indo? Ué, aqui está indo bem, velho. Está indo de boa. Acabou. Agora é só jogar dentro do trem. Só trevadeira, só. O quê? Você está gravando, Pia? Está gravando aí. Chama, né? Ah, esse negócio está se conversando a lidar com muita gente aí, né? O cara começa a olhar para a sua cara desconfiando, né, Pia? Você fala porra, velho. Fiz nada, tio? Seu doutor? Aí o cavalo, mas está tremendo? Estou com frio, né, parceiro? Sou um pai de família, trabalhador. Poderia estar matando e roubando. Estou aqui dirigindo caminhão. Uma hora dessa. Uma hora dessa. Dois dias dirigindo. Nem dormi. Deu ter medo de tomar banho? Ainda comi a marmita fria. Pode ligar aí. Isso aqui já não vai pedir mais. Não. Ali fechou agora, estava verde. Ele vai abrir a terceira lá, ó. A última lá. A. Podemos ir? Pera aí, pera aí. Ó. Cheese body. Cheese body. Cheese body. Bora, Pai. É que é geladeira, né, velho? Pode jogar aqui à esquerda aqui. O que que tem geladeira? Ah, que já vai para o porto. Já vai lá para dentro do bichão, né? É, oi. Olha aí a cabeça. Olha aí que eu não estou vendo nada. Você com peito ali e a moça. Olha aí, ó. Nós temos passagem prioritária. Ah, é? Só porque está ligado. Cês não ligam? Cês não tem. Motor. E esses que estão aqui? Parado assim, nessa fila grande? Geralmente a geladeira, eles colocam... Se tiver carregado, o motor batendo, eles colocam sempre separado. Mas e esses que estão aqui? Também vai para lá? Vai. Vai para lá, tipo. Ixi. Vai embora, vai embora. É mesmo? Vai embora. Ai. Ei, prima frio. Liga essa porra, menina. Cê passa aqui no gozo. Papai. Aqui já tem que falar François. Aqui já é França. Aqui já é França. Aqui já é França de França. François. Ah, chegar lá eu vou falar. Deliver. Tudo bom, mano, hein? Deliver. Ah, começar a falar francês e já... Uhum. Ué, temos que falar o que a gente sabe e aprendeu aquilo que a gente não sabe, né, meu? Cega a setinha aí. Não, é o F, né? Que a gente tem que ir, não é? Cega a seta aí, ó. Sim, mas depois lá na frente é o F. Nossa, não gostou de entrar. Isso aqui ainda faz zig zag. Essa entra assim, assim, ó. Não sei como ainda não tá faltando crachido aqui. Barranca, as luzinhas. Espanca. Só um lugarzinho top. Cê tá tirando a carta, cê? Porque o caboclo tira a carteira que vai entrar nas suas porra aqui. Se o que tivesse na autoescola do meu Deus, era tudo reprovado. Ah, isso é foda, velho. Ah, mas é, ué. Uma jogadinha que cê dá aqui de lado já corre na lateral. Cê errou o golpe de vista aí, cê sai catrando essas porra tudo aí. O que eu tô dizendo é, no primeiro dia nacional de escola lá... Tá vendo? É só geladeira aqui, ó. Ah, é? Ah, não. Tem uma lona perdida ali no meio ali. É lona e geladeira. Não, né, não. Deve ter... Não sei. Sinceramente um... Eu sei que as geladeiras dos outros, né, os demais eles dividem aí, né. Mas o... O produto químico eles sempre... No barco eles dividem. Coloca o produto químico num canto, a geladeira no outro. Aqui, já pode usar o Fairline se for preciso. Vai lá na... Lá na boca lá, ó. Ó o... O dafe aí. Tem que fazer uma curvinha aqui e apertado, cara, você não toca nas leis. Beleza, vai parar. Bora. Não quer ficar na feira, não dá pra curvinha. O que é que é que é que é? Lota atrás, cuidado. Ah? Lota atrás disso aí. Vai na moralzinha, vai na moralzinha aí. Vai bater o verde, pá! Sai! Chama de nós o trem! Como dizem, né, o primeiro é entrar, o último é sair. Quer ver que esses caras ainda vai ele? Aí é injustiça, hein. Os caras não tá gostando dos uns lá na câmera, não. É porque nós tá fedendo demais, né, cara? Aí... É o último, que é o lá da água. Vai botar nós lá na rabeta do trem pra jogar essa água pra trás aí, né? E tá que pinga a água lá, ó. Ah, querido. Nossa, sério. Só esgoto, né? E a filhinha do lado aqui, enche de novo, tá lá atrás, lá, ó. Pera aí. Abre aí, porra! Esse nível de... Olha a cara aí. É uma questão de botar esse caminhão no trem. Como? Vamos com o Kaique botando o caminhão no trem. Vai derrubar a barreira aí, né, cara? Caralho, velho! Caralho, velho! Tá com o farol ligado? Calma, não. Tá de boa, Dedão? Olha lá, tá vindo piscando lá, ó. É pra ir pra ali, né? É. É aqui que cê fala? Tá piscando lá, ó. Fecha a sua rola assim, mas é aqui que cê fala que tem que abrir bastante? Não, aqui, moço. Aqui. Filhinha 8. É aqui, né? Olha a esquerda lá. Vamos lá. Para, 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 para. Nem tu vejo o cara dando com a mão. O buzzer contra a mão também. Ah, é aqui, assim, ó, que cê fala, né? Joga lá e dá cara. É, tá vendo lá? Mas eu acho que o cara tem que chegar mais pra frente lá, porque senão ele não entra não, né? Vem direito daí, né, filho? Vai ficar torto. Mas eu acho que eu vou daí na outra linha, pro outro lado, né? Olha, cadê o trem? Vai entrar lá, tem que puxar pra frente lá, ó. Vamos ficar vindo com a outra mão. Ou eles tão saindo ainda, né? Eu acho que eles tão saindo, né, cara? Sei lá que pôr que eles tão fazendo. Vem esse cara. Vem essa lá com ele, né? Vamos lá, Jeff. Just wait here for us. Because the bus has got to come through here, and turn around and go there. Right. So if you move forward, it blocks everything up. So just wait there anyway. Right. Ah, eles tão saindo ainda, né? Se fosse pro lado francês, ele ia chegar no chapéu, 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 merda! Fica aí! Será que tem uma faixa aqui? Tá escrito stop aqui, né? Tá em stop... Assim... Ah, o outro ia ser cortando. Não, aqui desse lado aqui, talvez não saia de nada. Olha lá, o outro saindo. O ônibuzinho lá, ele tava descarregando o pessoal, hein? Ou seja, nós vamos entrar nesse daqui... Eu acho, né? Não sei. Saiu, saiu do coisa, viu? Saiu do quê? Do trem. Beleza. Para lá desse pano de novo. Esse... 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 Esse tava lá. Tá. Esse caminhão tava lá, que eu vi ele. Noventa. Ontem, né? É. Tá vendo lá, ó? Lá já liberou. Ele vai entrar, né? Ele vai entrar, né? O ônibuzinho. Tava descarregando, pessoal. Baixinho, né? Não, é 4 metros uns quebradinho, mano. Só se você passar da altura, já te barra lá atrás, lá já. Você não chega nem em vir aqui embaixo, não. Você já chegou aqui, porque a altura tá certa. Nossa, mas ali a entravinha ali é bem apertada mesmo. Aí você tem que passar bem, comendo bem pertinho aqui dessa... Do fim aqui, ó. É. Volta aqui, ó. Dessa que usa. Você tá vendo aqui embaixo aqui? Ah. Essa aqui, claro. Isso aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E se os busotos ainda ficam dentro, né? Não, não que a gente fica dentro. Leva a gente lá no vagão. Ah, tá. No vagão. Nossa, o bus. Faz uma manobra aí. E aí? Tem que procurar o último. Os papéis podem ficar aqui dentro. Pode, pode. Cadê o adesivinho? Daqui, velho. É, quando a gente sair de lá, você põe na porta. Vamos no setor de lá. Ah, tá mandando aí. Peraí, peraí, peraí. Chamou? Chamou, o cara falou assim, acabou. Vem. Agora, você... Chamou lá? Pode ir. Ah, esses aqui é o jactão entrando. O professor assim fica bem estreito. O desenho é assim, caralho. Tá bem lado. Daí e dentro, né? É. Vai devagarzinho. Vai devagar. Quebra. Ah, isso passa bem. É ruim. Não. Vai, vai, vai. Então. Cuidado, cuidado. Cuidado aqui, hein. Passou, viu? Carro, pneu não, hein, bicho? Você corta, você é de metal, hein? Vai pegar. Vai pegar o quê? O trailer? Não, o pneu. Não, vai pra cá. Você tem isso aqui, ó. Pouco? Não, não. Demais, demais. Não, não. Vai, vai reto agora. O trailer não tá pegando não, né? Não, o trailer não. Então toca. Vai reto. A borracha tá... Qual borracha? Pneu. Se corta o pneu, cara. Que merda. Pra lá, pra lá. Bota ele retinho, cara. Retinho. Vai de boa. Vai de pra cá, sim. Vai de boa. É porque eu só te falei lá, você tem... Parece ser, não? Tá de boa, mas... É foda. Se você errar a manobra aqui, o outro tá colado no salamento lá, né? É muito apertado. Ah, bicho. Vai devagar, tá roçando aqui. Tá roçando aí, velho? Tá. Foi reto. Ah, tá certo. Tá roçando. Tá roçando. Tá roçando. Tá roçando aí. Vai te mandar parar aí. Vai te falar isso aí, ó. Não, não, não. Vira demais não, velho. Vira não. Vira não. Vira não. Não, 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 não. Andar mais na Ferry do Bairro, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu parar, parou. O que que ele falou? Põe no Ferry de novo. Bora. Deixa no break? Desliga. Vai, põe no break. Desliga. Ah, bicho. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. E aí, põe no Bairro, não, 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 não. Amém.